Bom dia meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no cantinho. Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês a doideira que eu fiz aqui. Cansei de tanto mimimi com essas suculentas, com essas plantas e radicalizei. Eu essa primavera e esse verão estou tendo muitos problemas com fungos e coxonilhas. Coxonilhas de todo jeito que eu nunca nem tinha visto. Então eu resolvi radicalizar. Não vou ficar de mimimi com essas suculentas porque, até porque essa semana eu volto a trabalhar e não quero ficar gastando meu tempo e me preocupando com elas não. Plantar, cultivar planta é para você se sentir bem, descansar e não para ficar se estressando, ficando com raiva, tendo mais trabalho do que o seu dia-a-dia, que o dia-a-dia da gente já é bastante corrido. Então planta não é para isso. Planta é para você descansar, desestressar. E se ela está te causando muita... está te levando muito tempo, muita demanda, não é saudável isso. A não ser que você trabalhe com planta. Mas no meu caso é só por diversão, só porque eu gosto de cultivar mesmo, então não é saudável. Então eu resolvi radicalizar aqui... Estou mostrando para vocês minhas bacias. Algumas coisinhas mudaram. Olha só como que é essa daqui, está mais colorida, muito mais bonita. Olha como que essa estiolou, pessoal. Eu não tenho paciência para isso, não. Estiolou demais. Olha aqui, uma lesma comeu aqui, ó, essa folhinha. Era um filhotinho de lesma. Primeira vez que lesma come aqui em casa. Em casa tem muita lesma, mas comer uma planta é a primeira vez. Então, pessoal, o que eu fiz? Eu tinha o sombrite aqui, tampando essa parte aqui, ó, dessas bacias do paletes aqui, ó. O ano passado eu tinha tampando essa parte e do lado de cá do muro, onde está as minhas orquídeas. Este ano eu endoidei a cabeça e resolvi colocar no terreiro inteiro. Pronto, coloquei sombrite no terreiro inteiro. Para quê? Foi minha dor de cabeça. Minhas plantas estiolaram, igual aquela ali que eu já mostrei para vocês. Olha essa Fred Yves, super estiolada. Olha essa aqui, que é também uma muda daquela lá. Olha a minha melaco, como que está completamente estiolada. Croma, nem se fala. Estiolaram todas. Deu muita coxonilha. Olha ali a coxonilha. Muita coxonilha em tudo. Fungos, aquele fungo ferruge. Minha orelha de elefante, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Está completamente ferrujada. Essa aqui é uma mudinha, olha. Deu demais esse fungo ferruge nela. Deu fungo ferruge também aqui nessa cetosa. Tive que tratar. Deu muito... Aquele fungo olho. Olha só, aqui também já está dando. Olha aqui. Deu muito esse fungo. Deu várias aqui. Essa daqui é uma mudinha da caraculata. Deu fungo na mudinha inteira. E agora ela está se recuperando aqui em cima. Então, eu tive muitos problemas. Aqui, meu doutor Conelius. Olha, essas pintinhas aqui, olha. É fungo. Essas folhas que estão pintadas vão todas cair. Todas. Essas plantas aqui, olha. Que estão mais no fundo da bacia. Está vendo? Também ele estava estiolando. Meu é onio. Deu muito fungo. Perdeu muita folha. Então, eu desisti. Não quero mais saber de sombrite. Tirei o sombrite todo. Olha lá. Deixa eu mostrar para vocês. Lá. Tirei. Enrolei ele todo ali. Porque ali era mais difícil para estar tirando. Então, eu tirei. Enrolei ele todo ali. E depois eu vou tirar ele dali. É porque no dia que eu tirei ele, eu não estava com tempo para estar tirando. Então, vai ficar tudo no sol. Dama da noite no sol. Rabo de macaco no sol. Não vai ser sol pleno o dia inteiro. Porque aqui não pega sol o dia inteiro. Aqui em cima, nesse palette aqui. Principalmente a parte de cima. Só de umas três, umas duas horas para tarde. Que pega sol ali. A rosinha do sol também. Que ela é muito enjoada. Não estou me adaptando bem com ela. Também vai ficar no sol. Olha só. O que é que deu de fungo aqui? Estava lotadinho de folhas. E caíram todas, olha. De fungo. Acabou com o meu C do Stanley. Acabou com ele. Tudo fungo. Então, vai ficar tudo no sol, pessoal. Só meus colares que estavam aqui. Porque também fala que colar de pérola, de bananinha, é de sombra? Não é. Aqui na sombra, eles não desenvolveram. Então, eu tirei daqui e coloquei lá no palete do muro. Onde vai pegar menos sol. Meu coração emaranhado também está aqui. Então, vai ficar tudo aqui no sol. E eu não tirei de uma vez. Devagar não, pessoal. Eu tirei de uma vez. Tirei de manhã. Quando é de tarde, o sol já veio e já rachou nelas. Olha só o que aconteceu com a minha metálica. Estava grande, gigante, olha. E acabou. Não tenho mais metálica. Estou esperando essas astros desenvolver. Que eu vou cortar ela aqui, ó. E fazer ela de novo. Olha só. Fungos. Olha. Fungo. Acabou com ela. Por quê? Porque aqui em casa eu cultivo tudo na chuva. E com sombrite, não estava secando rápido e estava dando fungos. Então, já que tem que cultivar na chuva, tem que ser no sol também. Então, eu tirei tudo. Aí, nem eu tirar de uma vez, deu umas queimadas aqui. Olha só. Essa folha aqui queimou. Este aqui que eu descobri que é um eone. Queimou. Aqui. Essa aqui também parece que queimou ali, ó. No centro. Aqui, olha a minha gila como é que está. De fungos. Olha. Cheia de fungos. Perdeu um tanto de folha aqui. E aqui, essa queimou. Queimou não. É fungo mesmo. Então, não tem jeito. Olha aqui uma mudinha de canicolo. Não tem mais nada. Fungo. Acabou com ela. Então, não tem jeito, pessoal. Se vai cultivar na chuva, tem que ser no sol também. Porque a água da chuva não seca rápido, igual a água que a gente rega. Então, tem que ser no sol também. Se vai cultivar na chuva, tem que cultivar no sol também. Agora, deixa eu mostrar para vocês o lado de cá. Aqui, eu tive umas que queimou. Olha só. Queimou aqui nesse cantinho, porque tinha acabado de fazer replante. Esqueci dele no sol. Minha orelha aqui, de burro também. Estava toda estiolada por falta de sol. Cheia de fungo. Olha aqui essa folha. Cheia de fungo. Então, também desisti. Aqui, ó. É o meu outro pallet. Que eu fiz esses dias. Então, aqui estão meus colares. Aqui bate o sol da manhã. Até mais ou menos meio dia, por aí. Mas, como eu coloquei essas aqui, ó. Essa aqui até quebrou um galhinho. Vou ter que ver o que aconteceu. Que estão bem grandes por cima. Quase não bate sol neles. Então, eles vão ficar aqui. Ripsales. Vão ficar tudo aqui. Porque na sombra, não deu certo. Isso não é planta de sombra. Suculenta não é planta de sombra. Então, tá tudo aqui. Olha só, minha outra orelha de elefante. Como que está horrível de fungo. Olha. Horrível. Esticou. Ficou grandona. Até perdeu uma folha ali. E está horrível. Minha pálida, que estava linda. Soltou três astos florais. E também deu fungo. E deu tirar o sombrite de uma vez. Ela deu uma queimada aqui, ó. Naquela folha ali que queimou também. Mas, como está com fungo, já até caiu. Então, está horrível. Vou ter que esperar também. E fazer a poda novamente nela. Minha maúna está mais ou menos. Está com duas astos florais. Uma aqui e a outra aqui. Só que as astos estão muito grandes. Então, tombou. Ela também está muito grande. E tombou. Deu uma estiolada também. Olha como que as folhas estão separadas no caule. Então, ficou assim, pessoal. Tirei o sombrite. Não vou mexer com o sombrite mais. Se elas quiserem sobreviver sem o sombrite. Elas vão sobreviver. Se não, que queimem tudo. Não quero saber de problemas mais. Prefiro elas com umas folhas queimadas. Do que cheia de coxonilha. Cheia de fungo. Igual eu estava tendo. Todo dia perdendo uma planta. Todo dia com essas chuvas que teve aí. Que o Brasil inteiro andou chovendo demais aí. Uns 15 dias. Então, eu perdi muita plantinha. Muita que eu tinha trago naquela última viagem. No meu último vídeo de comprinha. Eu perdi umas quatro, cinco daquelas. Então, não quero saber do sombrite mais. Só deixei o sombrite aqui em cima das minhas orquídeas. Que aqui elas precisam de sombrite. Se não, queimam. E não vou mexer mais com sombrite nas suculentas. Aí, aqui, ó. Eu deixei aqui. Debaixo do sombrite aqui. Debaixo das minhas orquídeas. As raortias e gastérias. Essa aloe. Ali tem também a... E sila violácea. Porque elas não gostam de muito sol. Elas gostam de sol. Mas não tanto. Então, eu deixei elas aqui. O restante está tudo no sol. Tirei tudo, tudo, tudo o sombrite. Olha só. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Sem mostrar a bagunça do meu esvaral aqui, ó. E, ó. Tudo no tempo. É assim que elas estão. Meu telhado. Tá faltando telha ali. Porque o vento levou. E meu marido não subiu lá até hoje pra colocar. Então, tá tudo no sol. Aqui é minha engabiarra. Pra não chover tanto aqui nelas. Mas vai ficar tudo no sol. Porque a água da chuva não seca rápido. Já tem uma semana que não chove aqui. Uma semana ou mais que não chove aqui. E as plantas estão assim, ó. Ó. Completamente encharcadas. Olha. Parece que eu reguei hoje. Parece que eu reguei agora. E não seca. A água da chuva não seca rápido. Igual a água de rega. Então, por isso que não vou deixar sombrite mais. Pra ver se seca mais rápido. E não dê tanto problema. Aqui é o meu colar. Deu uma queimadinha. Umas duas folhinhas aqui, ó. Porque no primeiro dia. Eu deixei ele no outro pallet. Esqueci dele, na verdade, lá. Mas foi só isso também. Tudo tranquilo. Tudo ok. Então, é isso, pessoal. Só queria mostrar pra vocês. Aqui minha loucurazinha. E falar pra vocês que não vou mexer com sombrite mais. Pra quem usava aí sombrite, tá tendo o mesmo problema que eu. Repense suas escolhas. Porque, às vezes, não compensa o trabalho que tá dando com sombrite. A gente tenta proteger de uma coisa e acaba piorando a outra. Então, não vou mexer mais. E, às vezes, pra vocês também compensa. E eu achei que eu ia ter mais perda aqui com queimadura de sol. Não tive tanta. Porque o sol, esses dias aqui, estava extremamente quente. Hoje já deve ter uns... Já deve ter uns cinco dias que eu tirei. Então, o sol estava extremamente quente. Eu achei que eu teria mais perda. E não tive. Então, eu achei que valeu muito a pena. Muita pena. E eu vou continuar sem. O ano que vem, quando chegar verão, também não vou pôr. Então, é isso, pessoal. Só queria deixar aí essa dica aí que eu fiz aqui. Deixar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Beijão pra todos. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.